O nosso querido reitor do seu, o nosso amigo Saulo Martins, Saulo. Você vai lá em Saulo Martins, que é o nosso reitor, né? Sempre que pode, sempre está assistindo o Zé Cirilo, está aí o Saulo, que hoje comanda lá o Centro de Ensino Unificado, criado pelo Mauro Fecuri, pelo Clóvis. Um abraço, meu querido amigo, magnífico reitor, que sempre está ligado conosco, né, Saulo? Um grande abraço, carinho eterno por você, viu? Um grande abraço. Vamos mandar um abraço também aí, sabe para quem? Para o pessoal do capote, rapaz. Ah, mas tem mais alguém ali, quem é que está chegando aí, quer? Quem é São Luís, quem é essa? Ah, as irmãs de São Luís estão assistindo o Zé Cirilo. Amanhã está de volta o game do Zapirilo, viu? Para você ganhar óculos, tá? E o capote, cadê o capote? Cadê o capote, o capote? Minha amiga Liz, meu amigo Wilton e minha amiga Flor, o capote mais de 35 anos. Olha, eu vou contar um negócio a vocês, não existe coisa melhor, principalmente num final de semana. Olha, o capote é frequentado de segunda a domingo. Muitas pessoas agora, nesse exato momento, quando olharem essa gastronomia de frutos do mar maravilhosa, correm para lá. Está aí a Elis, que é a proprietária, esse arroz. Lá tem arroz, lá tem arroz, arroz de camarão, farofa de camarão, você está vendo aí. Tem as chovas maravilhosas, o camarão no espeto, o camarão no alho-olho, o camarão grelhado. Você vai encontrar uma das coisas, olha que delícia, cara. Uma choba dessa come quase, olha o camarão. Esse camarão tudo é fresquinho, dá raposa para o restaurante. Olha a casquinha de caranguejo aí, ó. Eita, meu amigo, agora você vai ver uma coisa que eu tive lá semana passada e fiquei apaixonado. Apaixonado. A tarioba, olha aí, ó. A tarioba tem no leite de coco e no molho natural. Tarioba, só lá tem, olha. Olha esse arroz, rapaz, olha aí. Meu amigo do céu, esse é o restaurante do capote lá na Praia da Raposa. Não tem para ninguém. Continua ditando e mandando nas normas da gastronomia dos frutos do mar. Eita, capote. O capote é o capote, tá? Vamos transacionar, então? Joga no ar, vamos lá. A gente acabou com o sonho de um jovem argentino. Mas com muita obstinação e ajudinha da tecnologia, o que parecia impossível para um tretaplégico, se tornou realidade, mantém a adrenalina em velocidade. Isso aí me parece ser superação. A palavra deve ser essa. Vem, veja aí. Quando adolescente, Agostinho Zanolli sempre estava à procura de adrenalina. Ele pilotava motos, quadriciclos e adorava esquiar. Mas em 2012, há poucas semanas da sua graduação no ensino médio, um acidente deixou o argentino paralisado do pescoço para baixo. No momento em que tive o acidente, eu me dei conta que algo ruim tinha acontecido, já que não podia me mover mais, mas nunca pensei que fosse tão sério. Apesar das fortes lesões, Agostinho manteve a maior parte de seus objetivos. Ele começou a estudar engenharia mecânica e jogar futebol para cadeirantes. Mas faltava adrenalina. Isso foi até um amigo escutar o engenheiro aeronáutico Daniel Sequeiros falar de corridas de drones e perguntar se Agostinho poderia participar. A princípio disse não. Achei que ele não pudesse pilotar, já que é necessário segurar o controle remoto. Mas comecei a analisar se daria para adaptar algo para Agostinho voar. Com a ajuda de headset de realidade virtual que interpreta os movimentos da cabeça, Agostinho é capaz de pilotar o drone sem as mãos. Um dispositivo na boca permite que ele dite a velocidade, que pode chegar a 100 km por hora. A câmera do drone dá a Agostinho a chance de determinar o percurso e a agilidade que ele tanto ama. Pilotar o drone me traz de volta a sensação que eu tinha no quadriciclo e na motocicleta. Essa adrenalina é maravilhosa. Sequeiros espera agora que sua invenção possa levar a alegria a outras pessoas. Gostaria que fosse fabricado em todo lugar para a gente na situação de Agostinho. Assim poderiam sentir essa emoção de voar bem rápido, sem qualquer risco. O acidente pode ter feito Agostinho parar de andar, mas a tecnologia mostra que não há limites para o sonho.